Bora ver quem vai comer mais rápido? O pacarrãozinho é eu, é o boneco, é ela, é o boneco! Vamos ver quantos pedaços de melança que você consegue cortar. Vai, 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 vai! Vai aparecer! Rápido! Rápido! Mamãe, eu quebrei o ventilador Isso daí quem vai arrumar é seu avô Ô, Júlia, foi tu que fez o número 2 lá no banheiro E não deu descarga, menina Não, maninha, não fui eu, não Foi tu não, né? Então por que tu tá com essa cara de número 2, hein, Júlia? Uai, tô Se você não comer, não vai para a rua Se eu não for para a rua, eu mexo no meu celular Ah, é o que, menino? Mamãe, eu posso beber coca Acho melhor você brincar com essa bola